E aí galera, como é que vocês estão? Tão bom? Então galera, o servidor voltou de um longo tempo de manutenção, de mudança no RP e tudo E por conta disso, tem algumas facções liberadas, tá? Facção, às vezes tem até cargo de polícia liberada aí, recrutamento de polícia Porque como o servidor ficou muito tempo parado, deu uma caída na quantidade de player Então quem quiser entrar, aproveita e entra, o whitelist não está aberto, mas é fácil de fazer, tá? Tudo feito pelo servidor, pelo site aliás Passou no whitelist, automaticamente já está liberado para entrar no servidor Só pede onde o administrador está setando vocês no Discord, tá? A maior coisa eu falo é que vem pelo meu vídeo E bem-vindos ao servidor novamente, vamos que vamos E começa o vídeo aí para vocês, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo Curte o vídeo aí, fui! Joga pro ML aí, mano E aí, meu povo e minha porra Como é que vocês estão? O que que rola? Sumi por um tempo Porque estávamos reformulando o servidor Lunatic, certo? Fizemos o servidor Lunatic Hoje ele tem compatibilidade com os 64 players E ficou bem legal A galera nesse exato momento está farmando, correndo atrás do prejuízo e tal Porque o aipou Eu já estava em época de aipar É, coloca aí, mentaliza, é, UTI, coloca barra, cala a boca aí É, peguei o comando da polícia de novo É, só que assim, a polícia se juntou com a GTM Então é um só Tem as motos Quem pilota as motos é eu, Garcia, o Daz ainda Só que como está sem polícia em patrulha A gente vai pegar a viatura Hoje eu sou o coronel da PM novamente, galera O canal vai estar voltando Firme e forte agora Polícia de novo RP de polícia E vamos que vamos Aquela ali é a viatura nossa Polícia do Lunatic É, tá bem legal Tá muito fluido o servidor Vamos que vamos Oh, pera mano Todo mundo é contigo, seu policial Perastar, reque passa Mano, te lascar Esse doido que é, mano Como é isso? Doido Próximo Amém. Não tem nada. Cara, é muito difícil achar os supers aqui. Será que não tá dentro daquela porta, não? Oi? Será que não tá dentro daquela porta, não? Cara, acho que não tem nenhum veículo. Ah, o cara... Se eu tirar escondeu, não deu nenhum. Nossa, ele escondeu aqui em cima. Opa! Marca, marca, marca. Tá macado já, mas só vai. Caramba, que sorte, hein? Tá longe? Tá longe? Tá. Quanto tempo? É lá na praia, lá na praia. Cancelou, você marca de novo, marca de novo. Tá aí. Vamo que vamo. Primeira açãozinha do servidor depois de um ipad. Vamo ver, vamo ver. Vê se eu ainda tô bom de bala. Se o Garcia tá bom também. Bora, hein, véi. Pode a gente chegar lá, cara. Até chegar... Já puxa pistola qualquer coisa e você atira. Tô longe, velho. Tô longe, velho. Tô longe, velho. Ainda tem que pegar lá não. A moto até dava pra ir. É, e essa caminhonete ela não tá boa pra correr assim, velho. É um monstrono dessa aqui. Tô longe, velho. Nada suspeito? Negativo. Olhei pra cima, pra baixo. Vai subir naquela escada ali. Tão na escada ali do lado da casa. Nesse, bora. Tirou assim. Esqueci, esqueci a six hour. Vamo lá. É pistola mesmo. Não, pode... Pode de metralha. Será que foi esse caixa eletrônica aqui? Uhum. Nada. Perda ou não perde ela? Perda ou não aparece então? Pessoal não me engano, pra roubar o caixa eu acho que... É cinco minutos, velho. Será que se você roubar e sair... Ele... Ele continua roubando? Acho que não, né? É uma pedida perto disso aí não, mano. O que é? O que é? Tá ficando uma moto ele não deixa, mas... Também. Também pensei. Opa, então. Acabei de ter saltado aqui em cima da ponte. Três caras de roupa camuflada dez. E um carrozinho azul e outro... Qual ponte? Qual ponte? Qual ponte? O que é? Aplante... Sim, sim. Aqui, ó. Na frente da munição, na frente da munição. Ah, tá. Na BR principal. Sim, sim. Qual que é os carros? Não, azul e bege Azul e bege, beleza E eles estavam armados? O cara não falou não Só que ia soltar no ele Não, Garcia, é aqui, nessa ponte aqui mesmo Armonation ali Sim, sim É que você marcou longe É, só marcou só pra ser um pouco de diferença Carro peixe Decidiu que assaltaram o caixa eletrônico Que cor que era o carro? Ela... Acho que era azul Sim, sim, sim Opa, sai no meio da rua, sai no meio da rua E era só o café Opa Opa Oi Oi Vocês avisaram o carro vermelho, azul, passando aqui? Não Azul? Não, eu vi, passou sim É uma mazerate Acho que é Hermano, cadê me caro? Cadê me caro? Cadê me caro? Ela passou reto aqui, ó Cadê me caro mazerate azul? Olha os caras ali, olha os caras ali Roubaram-me caro mazerate de novo Misericórdia, seu mazerate de novo Mando-me caro Hermano, por gentileza, sou policial Ache-me caro, por gentileza Ele tem que me caro aqui Ah meu Deus, agora que eu vi, irmano, que passa Ah meu Deus do céu Ah não é eles? Não é eles? Ah, achei que era O quê? Cadê me caro, irmão? É que o amigo aqui é... também acompanhando vocês aí de equipe Ele tava assim, machucado Ele chamou os amigos pra buscar ele Amigo! Vá de mim! Vá para o meu carro, vai seu pv Procura, por gentileza Aê, cidadão, levanta a mão aí pra mim fazendo favor Você aí, ó, levanta a mão É? Eu? Levanta a mão, você Levanta a mão, filho Eu sou delegado Rubio Ah, tá, beleza Ele é o quê? É delegado Rubio Hermano, por gentileza, acho que é caro Uma mazerate azul Meu Deus, Vladimir, já é a segunda vez, irmano Bota, bota aí Tem que procurar esse carro, velho E pior que a mazerate, ela... A mazerate corre, velho Opa, chamado Vai, 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 vai Acosta, acosta, acosta Mas lá no hospital, porra É Acabando sair de lá Até que os caralhos, ó, na verdade Só se via Ah, estou sossegado, então Fala, fala, fala a beleza obrigado morra Onde que é o desmanche de carro aqui, velho? Eu não lembro. Hum, eu já sei. O que? Bicheiro. Bicheiro? Desmanche de carro fica lá no fundo. Uma vez eu segui um cara até lá. Quer ver? Eu tenho quase certeza que é lá, velho. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se aqui vai abrindo. Tenho certeza, não lembro. Não. Eu sei que o desmanche é aqui. Vamos lá, mas o cara deve tentar maçar a milícia, velho. Para pagar o dinheiro. Ele deve ter visto. Seguindo. O panto seguindo, é? Que cor que é o panto? Não, só que era um panto nos peitos seguindo. Ele está no hospital, será? Aqui. Não. Aqui o carro, aqui. Esse aqui, esse aqui. Encosta aí, filho. Encosta. Desce os dois. Encosta, encosta. Desce os dois. Aí. Não atira, não atira. Deixa, deixa. Bota o cinto. É esses dois aqui. Eu percebi. O cara deu fogo e está com as roupas. Vamos, filho. Encosta. Já peguei a palaca. Beleza. O carro perde nas costas. Ah, mas ele acha que está atrás. Estou ligado. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou... Tu falo... O delegado vai ajudar. O Rubio vai ajudar. Esse aí na frente é o Rubio. Esse cara não vai bater, não, velho. Vou ter que fazer ele bater, mesmo. Não vai. É só bater na tela. Bate na tela para capotar. Tá aí. O Rubio está ajudando. Vamos, filho. Vamos, filho. Perdeu. 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 Tira do pneu. Tira do pneu. Relaxa. É muito grande, velho. Essa caminhonete que eu vou passar aqui é gigante. Direita, direita. Eu vi. Só estou devagarzinho. Não vai fugir, não, filho. O Rubio não me atrapalha, não, viado. Calma. Relaxa. Tirou no pneu? Estourou? Acho que estourou. Calma, calma. Não fica atirando assim, não. Calma. Calma, pô, Garcia. Para. Tá mostrando, velho? Para, Garcia. Pneu. Calma, você está errando. Eu vou dar uma freada do lado dele. Você atira só no pneu. Mira só no pneuzinho. Relaxa. Acho que foi. Ai, moço, meu Deus. Ai, polícia. Ai, caralho. Estoura. Nossa, não acertei o pneu dele. Calma. Parou. Costa, filho. Fih, você está querendo fugir de uma silverrata. Você não vai fugir, não. Eita. Pô, filho. Perdeu, 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 perdeu. Estourou. Acho que agora estourou. Não é possível. Não é possível. Passar ele. Vou dar uma freada. Filho, perdeu, perdeu. Ai, tira o pneu dele, ó. Mas ao invés de você atirar do lado, você não atira? Está de zoa com a minha cara, é? Nossa, achei que tinha para tratar. Também bateu ele para mim. Não. Não. Agora foi. Eita porra. Nossa, velho. Aí está doidão demais. Olha os tiros. Quero, quero, quero. Eu sei, eu sei que é armadilha. Eu sei. Relaxa. Ai, tomei. Morreu? Morri. Oxi. Ai, não. Ai, tu me fode. Mostra. Caralho, velho. Que trem alucinado isso aqui. Ai, não. A sorte é que eu tenho só pistola, guys. É, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Valeu, falou. Tamo junto. Tô voltando. O servidor tá voltando massa. Esses dias bateu 37 players aqui. Tranquilo. Vamos que vamos. Vida policial de novo, galera. Valeu, falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.